Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa homenagem a todas as meninas e meninos para a gente estar aqui fazendo o mural da arte então a gente segue com essa homenagem e vamos ver mais alguns artistas que estão por toda parte desse mundão de meu Deus cada um com a sua arte, cada um com o seu talento e a gente fica muito feliz aqui do canal de poder prestigiar vocês tá legal? Então bora lá ver mais um tantinho de arte um grande beijo e até o nosso próximo mural da arte Tchau 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 Tchau